O nome é Cristiano Ronaldo, melhor jogador do mundo em 2013, um beijinho muito especial na namorada, a Irina, não estava o filho muito próximo dele, resumo eu, mas entrou com ele. Cristiano Ronaldo veio pela segunda vez concretizado daquele que era o seu sonho, o melhor jogador do mundo. Segunda vez anunciado por Pelé, por mais ou menos. Se ele ganhou em 2008, também foi Pelé a anunciar em Ronaldo. Parece-me de tal maneira indiscutível que seria um ciclo de alegria se Ronaldo não ganhasse. Não deixe de ser a nome e receber a valentura das mãos em lata. E aí? 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 Obrigado.